Surpreendendo Vem o Mamão, hein? Vai, Mamão! Mamão! Vai, Mamão! Agora é o Colatina Ah, não, é o Xavier Vai, Xavier! Bacana de solda! Agora é o... Ah, não, o Tid tá ali, ó Não é o Tid, não Sai daí, Matheusinho Cadê a máquina de solda? É bom pegar o doido Não quer abrir as pernas, hein? Não quer desabrochar Olha, você viu? Aí, não vai vir, não Aí, você pular Vou abandonar Ô, Júlio, fica aqui mesmo, aí, ó O que? O Obed está aqui, ó Mas eu vou ficar atrás de você igual, só, mano Faz outro, moço Pode mexer assim, viu? Ó, tá aí, tá aí, tá aí Firma, piscina! Firma, piscina! Ah, tá aí O que foi parar de pular? Falei! Agora machucou Sai, porra! Como é que? Mascou a banca? Não Mascou a banca? Vamos ver o cara Ralou não, piscina, só poeira Dá um sorriso aqui Tadinho, velho Ô, doido Agora eu não tirou o pé, tirei Tirou não, só que você tem que ir Você vem com muito aqui Você vem assim Pode parar, piscina Pode parar Chega por hoje, beleza? Semana que vem Amanhã nós temos de novo Amanhã é dia de finados Deixa eu ver O que bichou o capacete? Só não quebrou Parar de segurar Duas presilhas Reserva isso aí Deixa eu parar esse vídeo Parar, velho Bora Basta a camisa dele Deixa eu ver como é que salta